O helicóptero, mano, é a história do helicóptero. Aí, o helicóptero. Você já andou de helicóptero? Não. Nunca andou de helicóptero? Tem vontade de andar? Tem. Tem? Eu sabia que você tinha vontade de andar de helicóptero. Sempre soube. Sempre soube. É legal, né? É uma maravilha da engenharia. É. É uma mecânica incrível. Exato. Deixa eu te contar a história do helicóptero. Esse moleque que tá lá em casa é um mamazão. Foi ele. Um mamazão. Um mamazão tava lá em casa. A gente trocando ideia, pá. Um cara solteiro falando de mulherzinha e tal. Eu falei, meu irmão, você já botou uma mulher pra andar de helicóptero? E eu falei, que porra de helicóptero? Eu falei, eu vou te mostrar. Aí eu peguei um vídeo meu. Pelado. Em câmera lenta. Com a chibata. Igual do Jackass. Moleque, coisa mais linda. Quando eu mostrei pra ele, ele se apavorou, cara. Alô, Deus. Filho livre. Nunca vou andar em helicóptero. Ficou mais de uma semana falando do helicóptero, cara. Pirocóptero. 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 Aí agora, quando a gente quer zoar um ou outro, mano, a gente só fala assim, ó. Cuidado, hein. Quer mais água, né? Acabou, né? Não, pode completar. Mas ele não esperava. Ele achou que eu fosse mostrar um helicóptero pra ele mesmo. Então ele veio olhar naquela... Deixa eu ver o helicóptero. Quando ele viu a bengala girando, irmão. Igual uma hélice. Igual do Charlie Chaplin. Lindo, em câmera lenta. Ele ficou... Misericórdia. Nunca vou andar nisso, né? Se fosse eu, já ia preparar. Olha, mostra teu pau aí. Mostra teu pau aí, ô. Ele ficou louco, caralho. Aí começou essa porra. Já andou de helicóptero, mano. Não é não, quer andar aqui.